Boa tarde galera do Youtube, aqui quem fala é Mauro Dabrois Vamos falar pra vocês aqui quanto eu ganhei Trabalhando no aplicativo Uberito, certo? Se o vídeo ficar um pouco comprido aí, vocês assistam até o final Porque esse vídeo vai ficar muito interessante, certo? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais aí Abaixo, Facebook Mauro Oliveira, Instagram Mauro Dabrois A loja virtual MT e Portes Loja oficial, tá na descrição Meu Instagram E meu canal, outro canal lá, Top Buns Top Buns, vídeos engraçados, notícia do Brasil muito muito Do Brasil do mundo e muito mais Olha ali mano, os caras tomaram conta aí já, hein? Então galera, eu trabalhei Praticamente eu não trabalhei um mês, né? Eu comecei, vamos supor, dia 12 parece Aí já foi numa quarta-feira E fiz uns trampinhos, um par Trabalhei sábado e domingo Aí trabalhei, vamos supor, quarta Aí não vim na 15, não vim na sexta Vim sábado e domingo Primeira semana Primeira semana fiz 375 reais Por que eu fiz 375 reais? Porque eu fiz Eu peguei um domingo que tava chovendo e teve muita promoção De duas, uma vezes duas, uma vezes três e uma vezes cinco Só no domingo eu fiz 290 reais Certo? E aí? Beleza? Lembra de mim lá na... Que nós tava lá? Isso! Tô gravando aqui Aí fiz 395 Aí o meu amigo Bruno da XJ me pediu pra fazer um trampo lá em Diadema Tem um canal também, Bruno da XJ Ele pediu pra fazer um trampo em Diadema numa sexta-feira Fiz mais 50 Cobrei 50 Aí beleza Se você somar o aplicativo mais o trampo que eu fiz Deu 425 Certo? Certo Aí na outra semana eu trabalhei... Eu trabalhei... Acho que... Faltei uns dias Fiz uns horários menores Trabalhei uns dias a menos também Não vim nem na segunda e nem na terça Aí vim na quarta Não vim na quinta Porque eu fui pra igreja Vim sexta, sábado e domingo Aí fiz... Trezentos e... Foi 335 Certo? 335 Beleza Com mais 425 Deu 760, né? É, 660 Beleza Aí vamos pra semana que passou agora É a terceira semana Trabalhei o feriado A véspera do feriado que foi na segunda Do dia primeiro Trabalhei a terça O dia das 11 Às 10 da noite Trabalhei no feriado também Das 11 Às 11 Vai vendo Peguei as 3 promoções da noite Aí tem que ficar logado até 1 da manhã Porque você tá naquela promoção de R$14,00 a hora, certo? Então eles te logam das 11 às 4 Das 4 às 9 E das 9 À 1 da manhã Você tem que ficar só logado Tem que fazer... Nesse período aí Você tem que fazer... No primeiro período Que é das 11 às 4 Tem que fazer no mínimo 4 entregas Fiz as 4 entregas No segundo período Mais 4 entregas Fiz 6 entregas Eu fui 6 em 1 Aí 5 em outra Aí no último período Eu tenho que fazer 3 Aí eu só consegui fazer as 3 4 Fiz 4 ainda Beleza Fiz 4 entregas Nesse período aí Que era das 9 À 1 da manhã Certo? Certo Aí fiz na terça Não peguei nenhuma promoção na terça Não, na quarta Fui embora mais cedo também Fiz as 30 Foi 40 reais Não sei Aí na quinta de tarde Eu tava na promoção Mas não vim Vim só à noite Fiz 60 À noite Na quinta Que eu levei meu filho Que tá aqui comigo no médico Aí na sexta Eu peguei Acho que os 3 períodos Ou foram os 2 períodos Não lembro Não sei Eu não lembro Se eu peguei os 2 períodos Foi 3 períodos Não Peguei os 3 períodos Fiz o primeiro No segundo Meu celular Como eu tinha trocado o plano Eu tinha trocado o plano Da internet Deu pau no celular O celular bugou Certo? O celular bugou À 8 horas da noite Eu pedi uma parte de entrega Eu não conseguia aceitar Aceitava Mas dava erro no sistema No programa Enfim Era erro na Na internet Que eu tava com 2 giga E tinha mudado pra 5 giga E aí deu erro no sistema Aí não aceitava Aí quando deu 8 e meia Eu fui embora Aí perdi a promoção A primeira eu fiz Mas a segunda E a terceira eu não consegui fazer Porque deu pau no celular Fui embora Certo? Isso 8 horas da noite Da sexta-feira Aí no sábado Eles me mandaram As 3 promoções Aí eu fiz só 2 Fiz a da noite As 2 da noite Certo? Certo Aí no domingo Eles me deram as 3 promoções de novo Aí eu fiz a da manhã Que era das 11 às 4 A da noite Que era das 4 às 9 Que é as 21 E 9 horas A gente já mandaram a outra promoção Só que eu tipo assim Eu não fiz Vacilei Deveria ter feito Porque fecha no domingo à noite A Uber Eats Fecha A semana No domingo Domingo à noite Fecha pra pagar na quarta-feira Na segunda você tem o resultado Na terça você Estimando o valor que você fez E na quarta-feira A tarde tá na conta Não tem erro Os caras pagam até centavos Beleza Certo? Tá com 7 minutos e pouco Então galera Eu fiz nessa semana Eu desacreditei Eu fiz 846 reais Juntando as promoções Mais as taxas Sei que deu 846 Eu queria fechar os 900 Certo? Mas não consegui Mas final Ontem me mandaram outra mensagem Falando Você ganhou mais uns bonificações Aí Final das contas Eu vou receber Que é uma quarta-feira agora 897 Alguma coisa 898 Vai Então quer dizer Se eu tivesse feito Pelo menos uma entrega No domingo a mais Ou na quarta mesmo Que eu não vim Na quinta mesmo Que eu fui mais cedo Na sexta eu não posso falar nada Porque deu pau no celular Deu pau no sistema Mano Eu tinha feito Se eu tivesse trabalhado a semana toda No ritmo que eu vinha Trabalhado na sexta Na quinta O dia todo Na sexta Tivesse conseguido fazer tudo direitinho Eu não tinha feito Eu trabalharia na moca Entendeu Olha o cara Olha o cara O que ele faz É um idiota mesmo Né Mas O cara T farmacê Embarada pela esquerda Corta pela direita Então Final das contas Se eu trabalhasse direitinho Com essas promoções que eu peguei todas Eu tinha feito milão numa semana Lá lá tio Tinha feito mil de boa De boa Não gastei muito, certo? Combustível Aí você trabalha numa empresa registrada Tudo bem que é registrado Tem seus benefícios Os caras querem pagar uns 600, uns 700 E ainda quer horário Quer que você trabalhe até a hora Onde eu trabalho mesmo É das 8h às 6h Carregando um peso Só porque é registrado Os caras querem te explorar Isso porque eu tô só Vou botar o endereço aqui Só pra... Só pra ficar aqui na tela Entendeu? Você trabalha com o aplicativo aí, mano Não dá pra ganhar dinheiro Mano, o cara fica parado em São Paulo De moto se ele quiser Isso porque eu tô na Uber Isso porque a Uber Que nem eu falei Paga um pouco menos Do que as outras E eu tô nela por causa Por que você não vai pras outras, Mauro? Porque eu tenho que fazer o MEI Como eu tô na empresa lá Eu tô de férias Então eu não preciso do MEI A Uber não necessita do MEI Que é o micro Empresário lá Micro pequeno empresário Um negócio assim Então você tem que ter só o que Pra entrar na Uber Disposição pra trabalhar E tem que ter Na habilitação Exército e função remunerada Exército e função remunerada Você trampa na Uber, mano Entendeu? Vai a hora que quer Sai a hora que quer Entendeu? Ninguém fala nada Entendeu? Você quer fazer o horário que você quer Não tem negócio de horário Você faz a hora que você quer Então, mano Dá pra fazer um dinheiro? Vai e você se tira a conclusão aí Dá pra ganhar dinheiro? Ou não dá? Só que, porém Você tem que fazer as pontuações lá Tem que evitar de cancelar a entrega Coleta, que diga Tem que Pra você ficar sempre com a pontuação boa lá Entendeu? Você fica com a pontuação boa lá Os caras vão sempre te mandar Te mandar promoção pra você Eu entrei em nenhuma Sem me cadastrar Que nem a de hoje mesmo Das nove À uma da manhã Faz três entregas É cinquenta contas Porque é só quatro horas É cinquenta contas Fiz três entregas Tem cinquenta reais Fico louco Que esse cara que conta na esquerda Entendeu? Então é isso aí, galera Vocês tiram suas conclusões aí Se compensa Se não compensa Que nem se tá recebendo seguro desemprego Esse negócio aí tudo Você não pode fazer o MEI Mano É a opção que tem, filhão Só fazer Entrar, se cadastrar E ganhar dinheiro, filhão Só que tem que trabalhar Domingo Feriado Entendeu? Tem os outros aí Aplicativo aí Que paga bem mais Tem o... Tem a Log Que agora tá fazendo delivery também Tem... Mas a Log é uma outra treta pra entrar Tem a... A Rap Que agora chegou aqui no Tatuapé Também é boa pra caramba também Tem que ter o MEI Tem a Rápido também Que é... Que faz também Tem que ter o MEI E tem outras aí Trans... Eu vi uma lá no centro hoje Transdrive Transdrive parece Só que tem que ter o MEI, né, mano Tipo, você tá De talho do trampo Tá fazendo... Um aplique... Tá fazendo... Tá recebendo seguro Esse bagulho Você não pode tirar o MEI Vai pra Uber, mano Entendeu? Vai pra Uber que você ganha dinheiro, filho Uberitos Baixa o aplicativo Tem sozinho Ah, tem, mano Tem todo o trampo tendo Não tem o trampo perfeito Nunca vai ter o trampo perfeito Mas se o cara tá Precisando de fazer uma estrinha aí Ganhar um dinheirinho rápido É só, mano Baixar o aplicativo Entendeu? E ganhar dinheiro, filho Não tô ganhando nada Pra fazer... Falar dos caras Nem nada Tô falando o que eu fiz Então você põe 900 Mais 760 Quanto é que dá? 1660 Ainda faltam 3 dias Que eu não vou essa semana ainda Antes de voltar de férias Entendeu? Isso porque nas primeiras semanas Eu pisei na bola Não queria vir Achei que não dava pra ganhar dinheiro Tal Desanimado Mas se você pegar firme mesmo E os caras Vê que você tá produzindo Os caras vão te mandar Promoção direto, mano Aí um abraço, filho Cadê o Cazuza? Cadê o cara? Tá aí não? Tá aí? Cazuza? Não tá entendendo nada Olha ele ali Cadê o Cazuza? Cazuza? Entendeu? Dá pra ganhar um dinheiro, mano Agora o cara quer ficar E aí? Aí sim, hein? Tá logo batendo o rango? Ah, cheguei agora, mano Chegou o maior peão ali, mano Da hora, morão Beleza? Parou de gravar, doido? Não, então Eu preciso arrumar Um HD externo Tá ligado? Porque Uma que eu tava gravando Muito pesado Igual você falou Você tinha Eu conversando com vocês Você falou Baixa a resolução Eu baixei a resolução Ficou bom Só que assim Quando eu vou descarregar No computador Não vai muito Porque o meu computador É um Mano É um notebook, velho Mas notebook É o melhor que tem, pô Entendeu? Aí eu quero ver Se eu compro um HD externo Pra jogar tudo no 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 HD Aí fica melhor Cadê o adesivo? Cadê o adesivo aí? Tô sem, mano Acabou Deixei com os meninos aí ontem Eu vou lá buscar lá Eu vou Eu passo aí Visita lá Demorou Quando precisar de alguma coisa Mano Vai lá Você também Qualquer coisa Dá um grito É Fui lá no Duda Trocar o microfone Meu microfone zoou Tô gravando aqui agora Falando sobre a Uber Eats Entendeu? Aí mano Quando precisar de fazer alguma coisa Dá um toque Tá aqui um pra ajudar o outro É lógico Entendeu? Vamos ter que mais estar aí Na rua junto Pois Aí tô fazendo um vídeo agora De quanto eu fiz na Uber Eats Aí vou subir essa semana Demorou Depois eu passo Deixa o adesivo aí Tá bom Falou? Tamo junto E de resto tá bacana? Tamo indo, né? Tô de festa Tô fazendo a Uber Tem que fazer, né mano? Não pode parar, bicho Nós que tem vontade de trabalhar Não fica parado não, pô Tô vontade de família, né? Não é não? Olha aí as crianças aí Que tamo aí As crianças não esperam não Quer saber não, né? Depois eu passo com o tempo Pra pensar com a ideia Então aí o casulo Pneus seus aí Aquele Magion Magion Da Falco Eu não tô... Eu não tô...